Pô, parou pra abastecer no trecho, na estrada? Zezezinho. Sabe onde vai, né? Ali no consolezinho onde vai o copo. Boa. Tu bota o saquinho aberto, fica só aqui dirigindo com uma mão e... Mas aí vira dentro do copo? Não, né? Pode ser, se tiver limpinho. É engraçado porque aqueles copinhos são sempre cheios de pentelho, né? De pelo. Sempre com pelo e coisa, né? De bicho. Não é bom, né? Unha. Unha. O teu tinha que ir arroiando assim enquanto dirigia. E arroiando e largando no painel. Agora só falta marcar. Coice Ventura comendo pistache no avião. Falta fazer a teórica. Opa! Eu tô pensando em fazer a prova teórica do Detral vivo aqui no Caxa Preto. Será que é crime? Pode ser que seja. Se eu for fazendo as perguntas, falando as perguntas e as pessoas respondendo no chat? Com certeza é. Por quê? Não, com certeza. Vão anular a tua... Maninha vai saber. Vão saber, sim. Vão anular a tua prova. Detral vai fazer tudo de novo. E tu não vai lá em casa me ajudar, então? Sou eu de novo. Sou eu de novo. Eu gabaritei, sabia? É mesmo? Quando eu era 30, eu fiz 30 e ganhei uma camiseta do CFC. Eu gabaritei os simulados também. É fácil demais, né? É. Tu tem que ser... Sou eu de novo. Mas tem só umas que são mais complicadas. É. De preferência. Eu rodei no exame psicotécnico. Tu rodou no psicotécnico? Caralho, Barreto. Como que tu rodou no psicotécnico? O que é que tu fez, cara? Tu não fez o chão do desenho da casa? É, fez a árvore voando. Ele botou uma faca na mão do cara. Sim, desenha uma casa e uma pessoa. Ele fez a casa pegando fogo. Barreto fez a pessoa trabalhando o Godzilla. E eu descobri que precisamos usar óculos lá no CFC. Antes tu não sabia? Não. E aí quando tu botou óculos, falou, meu Deus, o mundo é assim. Colocaram as letras assim e eu... Ah, tô cego. Caralho, cara. Pode. Eu não sabia. Eu enxergo mal pra longe. E aí no colégio, eu lembro que eu não enxergava o quadro, que eu sempre sentava no fundo. E eu achava que era normal, tá? Quem senta mais atrás é mais burro porque não enxerga. Então vamos ficar aqui. E aí era isso aí. Depois eu descobri que eu não enxergava porque eu não enxergava. Sim, porque tu tinha um problema de visão. Eu tinha um problema de visão. A tua carteira de motorista tem aquela coisinha que tu tem que usar? Numa tinha, na outra não tinha. Porque melhorou tua visão. Melhorou de alguma forma. Melhorou. Melhorou. Porque quando eu fui, eu fui de manhã muito cedo e a visão não tava acostumada assim. Cheio de remela sem lavar o rosto. E não enxerguei nada. Burro. Só desci assim. Eu morava em cima do CFC. Só desci e fiz. E aí agora a segunda não. A outra eu fui de tarde. Ela falou, não, não. Tá bem bom. Só riu. Mas eu tô sempre de óculos. E eu tô sempre de óculos escuros também. Tipo esse aqui, ó. Porque tem grau. Esse óculos, ele tem grau. Não aparece, mas ele tem grau. Tem a vó do grau também, né? Tem a vó do grau. Lenido grau. Dona Lenido grau. Que é da terra da Clínica Estera. Que é de Caxias do Sul. A dona Lenido. Ah, é? A Lenido é a vó do grau. Vovó motoqueira. Vovó motoqueira. Vovó motoqueira.